Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Por acaso, volta a jogar essa semana, né, gente? Depois de um tempinho de paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, alguns jogos do Campeonato Brasileiro e o confronto da Copa do Brasil também foram adiados, então o Atlético teve um tempo pra se preparar, o Atlético teve um tempo de trabalho ao longo da temporada, o que é muito raro, levando em consideração o calendário do futebol brasileiro pro técnico Kuka conseguir desenvolver novas estratégias pro técnico Kuka arrumar alguns defeitos, pro técnico Kuka potencializar ainda mais essa equipe. Mas a gente tem que levar em consideração que o trabalho do técnico Kuka, do jogo contra o Londrina, aquele 6x0 que foi a estreia do Kuka pro jogo contra o Danúbio, é um trabalho muito positivo. É um trabalho muito positivo, principalmente em resultados, segundo a melhor campanha da Copa Sul-Americana, líder do Campeonato Brasileiro, campeão paranaense, tem a situação pra reverter na Copa do Brasil também, é uma verdade, mas eu acho que no geral os resultados são muito positivos e eu acho importante a gente falar também sobre algumas grandes atuações, né, contra Palmeiras, contra Internacional, as goleadas na Sul-Americana, as goleadas na reta final de Campeonato Paranaense. Eu acho que enquanto o Kuka é técnico do Atlético nesse período, o torcedor ele saiu mais satisfeito do que insatisfeito com as atuações que o time teve até agora. E pra essas atuações terem validade e pro Atlético conseguir ganhar esses jogos e mostrar bons conceitos táticos e tudo mais, o técnico Kuka tem alguns segredinhos, né, algumas características que ele conseguiu botar na equipe do Atlético e a gente vai tentar contar, pra mim, o principal segredo dessa equipe do técnico Kuka que, obviamente, não é um segredo pros adversários, por exemplo, mas é uma arma que vem sendo muito bem efetiva e parte da liberdade pros nossos pontes jogarem. Jogadores que antes eram muito contestados, Canobio, Cuejo, até mesmo o Julimar, que continuam sendo muito contestados, são peças que dá pra dizer que com o Kuka eles ganharam mais relevância, eles ganharam mais importância e acho que, pelo menos Canobio e Cuejo, dá pra sentir o impacto técnico nessas duas peças que estão, talvez, tendo sua melhor fase ou uma das melhores fases desde que chegaram ao Atlético. Então vamos ver o que é esse segredo do técnico Kuka, qual é essa mexida tática do técnico Kuka que realmente acaba gerando esse impacto por parte da fase ofensiva ali do jogo do Atlético. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. A KTO apoia aqui o canal Três Pontos e eu peço pra vocês, apoiem a KTO, que vale a pena. Se você joga em outra casa, é muito rápido o cadastro e você ainda ganha 20% de bônus usando o código Três Pontos, sempre com responsabilidade, mas lembre-se que é muito mais fácil e muito mais tranquilo se divertir com a KTO. Beleza, rapaziada? Agora vamos pra imagens. Vamos pra imagens. Primeiro lance, gol contra de Gustavo Gomes, contra a equipe do Atlético, óbvio, mas em Atlético-Palmeiras, gol que nos trouxe naquele momento uma tranquilidade muito grande pra competir contra o Palmeiras. Qual é o grande detalhe desse gol? É a movimentação do Coelho. Movimentação do Coelho que sai lá da ponta esquerda pra gerar dentro da área a jogada na ponta direita. Movimentação do Coelho quebra esse sistema, porque o Palmeiras tá na cabeça dele. Meu lateral direito vai marcar a ponta esquerda deles. Só que a ponta esquerda deles tem tanta movimentação que vai parar lá do nosso lado direito. Essa liberdade pra jogar, essa permissividade que o Cuca dá pros jogadores se movimentarem no setor ofensivo é muito, muito, muito legal, cara. Isso gerou esse gol, gerou uma liberdade pro Coelho pisar na área. Um jogador que a gente sabe que tem muito problema de finalização, então o pisar na área pro Coelho pode ser algo até traumático, podemos dizer assim, mas se for pra dar assistência, isso acho que dá pra dizer que o Coelho sabe fazer com muita qualidade, com muita capacidade, e que essa liberdade potencialize mais o Coelho. Ter essa pisada na área, que essa liberdade potencialize mais o Coelho. Ter essa chegada à frente, essa movimentação pela direita, pela esquerda, seja numa faixa central, seja gerando amplitude, então essa liberdade dá pra ver muito nesse lance. e repito, pisando na área. Pisando na área vai ser um termo muito importante, porque a gente vê novamente um ponta, agora contra o Raio Zuliano, nesse caso o Lucas Esquivel jogando como ponta, e novamente entrando nessa zona de finalização, saindo dessa zona mais aberta, esse jogador de amplitude, pra estar dentro da área, pisando como um centroavante ali mesmo. Então, os jogadores do Atlético, quando tem essa função de ponta, eles têm muita tranquilidade, pra serem esses jogadores de chegada na frente, estarem sempre pisando na área, e sempre numa condição de finalização. Agora, vamos ver mais rapidamente os outros lances. Agora, o Canóbio também pisando na área, faz um bonito gol, inclusive, contra o Ipiranga, com pouco ângulo e tudo mais, mas é o ponta com essa liberdade de chegar e se movimentar e ocupar o corredor central e pisar na área e estar na zona de finalização. O Nicão, a mesma coisa, sai lá do lado direito pra finalizar a jogada quase na pequena área, numa zona mais perto do gol. Aqui a gente vê o Canóbio contra o Cuiabá num posicionamento centroavante, e aqui a gente vê o Canóbio contra o Raio Zuliano num posicionamento centroavante também. Então, assim, a gente vê como os pontos do Atlético são muito o X da questão do esquema do Kuka, né? Seja pras transições rápidas, o técnico Kuka utiliza muito os pontos nesse sentido de tirar o time lá de trás, de ser esse desafogo, mas o técnico Kuka, quando tá posicionado no campo de ataque, ele também usa essas movimentações pra confundir as defesas adversárias e eu acho que traz um protagonismo muito grande pros pontos, né? Por isso que o técnico Kuka quer um ponta de elite, porque precisa que esse ponta seja essa peça desequilibrante, porque precisa que esse ponta seja essa peça acima da média, porque esse ponta vai estar sempre participando do jogo, esse ponta vai estar sempre finalizando, esse ponta vai estar sempre entregando perigo. É muito importante a gente entender que o ponta no Atlético não necessariamente é o jogador de abrir o campo. Essa função tá muito mais pro lateral do que propriamente dito pro ponto. Volto a dizer, na teoria, os laterais do Atlético são os verdadeiros pontos da equipe, porque eu acho que o ponto é esse jogador que abre o campo, que fica bem abertão mesmo, que gera a amplitude, como os estudiosos da bola gostam de dizer, sabe? E os pontas do Atlético, aí, Canob e Coelho, eles vêm jogando muito mais por dentro do que por fora, principalmente quando o time ataca. Quando o time ataca, cara, fica todo mundo muito por dentro ali, principalmente quando tá bem posicionadinho, quando tem um ataque mais posicional. Em transição, eu ainda entendo que o jogo por fora, o jogo pelo lado dos pontos, seja muito forte, mas quando tá por dentro, esses pontas, eles geram superioridade numérica e principalmente, eles tentam ter sempre essa zona de finalização, que é essa zona dentro da área, mais perto do gol, sempre essa zona de finalização mais preenchida, sabe? Então, acho que um segredo tático muito interessante do técnico Kuka, que usa nesse primeiro momento a frente do Atlético, né? Porque, querendo ou não, é só um primeiro momento, querendo ou não, é só uma fase que o Kuka tá nessa missão de assumir o Atlético numa temporada tão importante quanto é o centenário do nosso furacão. Beleza, rapaziada? Espero que tenham entendido a ideia que eu quis trazer aqui pra vocês. Movimentação, liberdade, capacidade de pisar na área, capacidade de estar finalizando as jogadas, os nossos pontos, eles têm muito mais a função do que driblar, botar no fundo, cruzar, ou driblar, trazer pra dentro e bater o gol. São jogadores que mexem muito com a defesa adversária, são peças de xadrez que precisam estar sempre em movimento pra que o Atlético consiga chegar na cara do gol. Essas movimentações, elas são muito importantes pras principais chances criadas pelo furaca. Beleza? Tamo junto, heróis. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixa o like aí se gostaram, tá bom? Tchau.